Para o pessoal que está começando agora no rádio, hoje eu vou apresentar para vocês um outro equipamento É o Superstar 158IDX Vou colocar ele de frente aqui para as funções ficarem mais visíveis É aquele com display azul, bonito, vou te mostrar aqui os detalhes Esse rádio, as funções dele, tem volume e squelch Volume para você aumentar o volume do alto-falante E squelch para você silenciar os ruídos Eu mostrei no vídeo anterior do Cobra como funciona O de carganho de microfone e RF gain Às vezes você está com a QRM muito alta, você pode colocar o RF gain em meio dia Ou deixar ele mais fechado, não tem problema Nesse equipamento aqui, esse aqui é o controle da tonalidade do eco e do eco Então você tem aqui a intensidade do eco e aqui o tamanho da frase que você vai falar E aqui você tem os bancos de canais A, B, C, D, E e F Aí você vai para RAI, G, H, I, J, K e L O que significa isso? Você tem A, B, C, D, E, F só de canais negativos Se você for comparar com o VR9000 O VR9000 tem da banda A até a banda F Na banda D são os 40 canais comuns Esse rádio não É de banda A até F só de canais negativos Aí ele começa na faixa oficial Na banda G e aí banda H Tem 40 canais aqui na banda G E na banda H os canais oficiais Que são os 80 Depois I, J, K e L Que são canais fora da faixa também Que já entra na faixa dos 10 metros Muitos rádio amadores Utilizam esse rádio aqui para fazer 10 metros Que tem um áudio muito bom E você tem aqui as opções também de CW Para quem gosta de fazer CW Só que tem que usar o manipulador eletrônico a parte Conectado ali no rádio, tá? Na parte de fora Porque nesses rádios que tem chavinha CW Tipo 101ZD, 101Eco, TS-130 Que não tem o eletrônico Igual esse que também não tem eletrônico Você tem que conectar o eletrônico ali atrás Senão não fica legal não Aí tem aqui o FM Que a frequência é modulada dentro dos 11 metros Tem o AM Que é a amplitude modulada aqui na faixa dos 11 metros Low Side Band E o Side Band Então são as bandas laterais Conhecidas como SSB Sintonia fina e sintonia grossa Para você usar aqui em USB e LSB E quando você tiver em amplitude modulada Você deixa sempre final 5 Ignora esse de cá Vamos supor canal 20, 27, 205 Aí você vai deixar aqui no zero Beleza? High e Low aqui tem a ver com essa chave Então você sabe que da banda A Até a banda F Você tem aqui na posição Low Tá vendo aqui? Ele ó Na posição G Até a banda de canal L Você tem o High Noise Blanker e Automatic Noise Limiter Filtro Tá bom? Talkback Isso aqui é o retorno Se você quiser fazer uma bagunça com eco Ou escutar a sua voz para ver como é que está Você pode acionar aqui o Talkback SWR E Low Como é que funciona isso? Você coloca em amplitude modulada Desculpa Você coloca o rádio em amplitude modulada Em AM Você coloca no canal que você quer ver em estacionária Você aperta SWR Clica no microfone E ele vai te mostrar aqui nesse meter Na escala superior Aqui é 1 SWR 2 3 Cal Ele vai te mostrar na escala superior aqui Onde é que está a estacionária Quanto mais baixo é melhor Lembrando Você tem aqui o Roger Bip Para você ligar e desligar o Roger Bip E você tem aqui a chave de mais 10 Para você chegar nos canais de telecomando E o seletor de canais Beleza? Vou te mostrar aqui o funcionamento do rádio Desligar aqui a luzinha Para ficar mais bonitinho Está vendo? Você procura modular Porque ele é amplitude modulada Com final 0 Como é canalizado Com 5 Como ele é um rádio analógico Dificilmente ele vai ficar bit 0 assim Entendeu? O tempo todo Agora eu vou conectar uma carga fantasma aqui E vou te mostrar a potência desse rádio Esse rádio já foi feito upgrade Não está original Então eu vou te mostrar como que ele está E o microfone dele também Antes que eu me esqueça Ele é um microfone muito parecido com o microfone do VR9000 Só que escrito Superstar E eu particularmente não gosto Mas o microfone é bom Eu prefiro o microfone do 158 Voyager Vou conectar a carga aqui Vou te mostrar como é que está Vou conectar aqui agora A carga fantasma e o wattímetro O wattímetro está aqui E o que a gente faz Conecta Na saída de antena aqui Uma carga fantasma Vou usar um pouquinho maior hoje Porque esse rádio aqui é meio guloso Beleza Está vendo aqui? Conectado Direto Amplitude modulada A carga está pesando 30 watts Alô, alô 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 Como esse rádio que já foi retrabalhado Fiz algumas modificações do equipamento O talkback Eu deixei ele aqui direto Ligando e deligando O frequencímetro Tá bom? E o eco Eu deixei como do VR9000 Quando você desliga o eco Ele desliga o retorno E morre a nota E esse rádio já foi retrabalhado Porque a potência original dele É 10 watts em amplitude modulada E 21 watts em banda lateral Mas Do jeito que está aqui Dá para ilustrar Para você ver como funciona o equipamento Né? Comentários Que eu acho desse rádio Que eu acho de outros rádios Você encontra lá no blog Tá bom? PXJF É só digitar no Google PXJF Que você vai chegar lá No nosso blog E tem lá as informações Que você precisa Para fazer um juízo de valor O rádio é muito bom Até ele há muito tempo Já está com um serviço Feito de upgrade Há mais de 5 anos No rádio Que apresenta ótimos resultados Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo Se esses vídeos estão ajudando vocês É só você clicar aqui No likezinho No YouTube Tá bom? Compartilhar nas redes sociais Se você tiver alguma dúvida Se quiser que a gente faça Um review de algum equipamento É só você enviar e-mail PXJF Arroba Hotmail .com.br Um abraço a todos E fiquem com Deus E fiquem com Deus